O que é isso? Eu quero é tu, fiz um sinalzinho pra ela e disse eu quero é tu, eu quero é tu, eu quero é tu, não tô com medo de sujar ser novinha, eu quero é tu Ela disse que se garante, pode vir que ela aguenta, olha só, olha só, olha só como ela senta Ela disse que tá no fogo, tem maluco e nem pimenta, olha só, olha só, olha só como ela senta Ela disse que é delizando, 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 delizando E desse jeito ela foi escutando, a chapá foi esquentando, bicho que foi te dando Fiquei encantado com o brilho do olho azul Faz de novo a ideia Novinha, eu quero é tu Eu quero é tu, eu quero é tu Fiz o sinalzinho pra ela e disse Eu quero é tu, eu quero é tu Eu quero é tu, eu não tô com medo Se o jeito é novinha, eu quero é tu Eu quero é tu, eu quero é tu Eu fiz o sinalzinho pra ela e disse Eu quero é tu, eu quero é tu Eu quero é tu, eu não tô com medo Se o jeito é novinha, eu quero é tu Olha o passinho Direita, esquerda Ela disse que se garante, pode vir que ela aguenta Olha só, olha só, olha só como ela senta Ela disse que tá no fogo, que maluque nem pimenta Olha só, olha só, olha só como ela senta Tá delizando, 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 delizando E desse jeito ela foi recitando, a chapa foi esquentando, o bicho foi desandar Fiquei cansado com o brilho do olho a sua, mas de novo a ideia é novinha Eu quero é tu, eu quero é tu, eu quero é tu Fiz um sinal, chum pra ela e vici, eu quero é tu Eu quero é tu, eu quero é tu, eu tô comendo sujeita Essa novinha eu quero é tu, eu quero é tu Eu quero é tu, eu fiz um sinalzinho pra ela e vici, eu quero é tu Eu quero é tu, eu quero é tu, eu não tô comendo sujeita Essa novinha eu quero é tu, olha o passinho Direita, esquerda, direita, esquerda, direita Paralisou? Eu quero é tu, eu quero é tu, eu quero é tu, eu quero é tu Tchau.